É meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre a situação do jogo de ontem entre Vasco da Gama e Aldax, jogo que permitiu com que o Vasco voltasse ao G4 diante de mais uma vitória. Vamos falar muito aqui sobre o clássico contra o Fluminense, o Vasco que tem que melhorar muito para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras e a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços para a gente fazer algumas ponderações e atualizações. Porque, meus amigos, ontem ficou mais uma vez escancarada a necessidade do Vasco da Gama para contratar. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, ontem o Vasco foi a Manaus, jogou contra a equipe do Aldax e vamos combinar. O Vasco ficou devendo e devendo muito, principalmente no fundamento finalização. Ontem o Vasco perdeu um caminhão de gols contra a equipe do Aldax, uma displicência enorme aí na partida. O gol do Vasco da Gama foi marcado pelo David. O David fez um golaço, mas perdeu uns 300 gols ali. Mas, apesar do Vasco ter perdido gols na partida, a gente tem coisas positivas para poder falar para vocês. Mais uma vez, o Léo Jardim, quando foi exigido, deu conta do recado. Isso mesmo, o Aldax teve chances para poder fazer gol certo. E a gente viu ali também um piton muito aguerrido. Mais uma partida extraordinária do nosso lateral esquerdo. Jogando ali e dando trabalho pela ala esquerda. Eu destaco aqui também a estreia do Galdames, que é um jogador que não é bom. A gente vai ver um Vasco da Gama aí diferente, né? Com o Galdames, com o Esforza e também com o Pae no meio campo. Vai ser um meio campo aí repaginado, certo? E eu gostei bastante também da atuação do Adson, né? O Adson é um jogador que não é bobo, certo? Que sabe o que faz. Mas o seguinte, pessoal. Para o jogo contra o Fluminense, que é um nível muito maior, o Vasco tem que melhorar e tem que melhorar muito. O povo de Manaus pagou um ingresso muito caro aí, 200 reais. Não foi para ver o Vasco um resultado perigoso, tá? 1x0, porque ali se o Léo Jardino garante ali numa defesa, ali no final do primeiro tempo, situação poderia ter encardido, certo? Mas vem o Fluminense pela frente, o atual campeão da Libertadores. O Fluminense que está ali caminhando para ser o campeão da Taça Guanabara, está em primeiro lugar. O Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que ganhar esse jogo aí para dar aquele recado. O Vasco precisa causar boa impressão no seu torcedor. Essa é a grande realidade, veracidade aí dos fatos. Mas o seguinte, tá? O jogo contra o Fluminense é na próxima quarta-feira, no Maracanã. E ficou escancarado ontem que o Vasco precisa contratar, certo? E a 7x77, meu irmão, tem que se mexer. Ontem a gente ficou revoltado aqui com a situação do Duqueiróis. Não é que o Duqueiróis seja craque, mas botar desculpa em sanção de Estados Unidos. Com mentira, mentira, deslavada. Isso não é verdade. O negócio é com a SAF e Vasco. SAF e Vasco tem CNPJ aqui do Brasil, certo? Não tem nada a ver com sanção imposta, com o TRAN, sanção imposta dos Estados Unidos. Conversa fiada. Logo depois o Grêmio foi e anunciou o jogador. Essa empresa, ela é enrolada. E a informação que a gente obteve ali, que foi cerca de 200 mil reais que o Grêmio vai pagar a mais pelo jogador. Foi essa a situação. E ontem a gente tomou conhecimento aí que o Pedro Henrique assistiu o jogo do Vasco, lá com os cachorrinhos dele. Já apostou a vinda do Pedro Henrique. Está muito próxima aqui para o Rio de Janeiro, certo? Está muito próxima mesmo. O empresário dele veio do exterior, está aqui no Brasil, em Porto Alegre, para poder fechar o negócio. E aí vai melhorar muito, gente. Porque o Vasco precisa desse cara que joga ali pelo lado de campo. O Vasco precisa bastante de ter um jogador que faça essa diferença de lado de campo. O Vasco aí também precisa de volante, tá? Apesar da gente ter o Galdames ali, o Esforza, tem que ter mais um volante, né? Muitos falando ontem que o Vasco estava negociando com o Nonato, né? É o seguinte, meu irmão, tem que trazer jogador que chegue aqui para resolver a situação do Vasco da Ganta. Agora, o jogador que está próximo aí de vir é o jogador Pedro Henrique, aí do Internacional de Porto Alegre. Lauiana, onde que a gente pode chegar com esse time aí do Vasco da Gama? Dá para ser campeão? De repente, campeonato carioca até D, tá? Até D. Zebra? Talvez. Mas carioca D. Agora, para o campeonato brasileiro, tem que contratar e tem que contratar muito. Porque essa necessidade ficou totalmente, mas totalmente aí, escancarada ontem. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. E o Ramon Dias ontem, mais uma vez, não deu coletiva, né? Quem deu foi o Emiliano. O Ramon Dias está até evitando ali de falar para não causar polêmica, né? Então, agradeço ali pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!